Olá, hoje eu estou aqui para falar da mais nova novidade no Salgueiro Shop, a loja Melissa que há mais de 40 anos estamos no mercado e hoje estamos aqui para mostrar a diversidade que temos de bolsas, sandálias, a linha infantil e estamos esperando por você, venha nos conhecer no Salgueiro Shop. Tchau!